Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo não se chastar? Nada! Tudo! Como é que é? É piga, é piga, é piga, é piga, é piga, é piga, é piga! Viva! É hora! Hatibu! Hatibu! Hatibu não, Hatibu!